Acima do Vitor, cruzamento do Ligeiro, olha o corte, a sobra é do Marcílio, a jogada individual no fundo, tentativa no cruzamento, segundo poste, passa por todo mundo, vem o corte na hora certa. É isso, e tá na bola aí o Carlos César, o homem das bolas paradas, tem dois jogadores na barreira, autorizada a cobrança, Carlos César, levantamento, a bola tá viva, a sobra é a do Criciúma, Foguinho bateu por cima do gol. A sobra é do Léo Ceará, acelera por dentro, a bola é boa do Jean, tem o Thiago na esquerda, a bola escapuliu, Natan, olha o Carlos César, batendo pro gol, defendeu o Beliato. Estica na ponta, Thiago, a condição é legal, tentou o cruzamento, ainda Thiago Henrique, o cruzamento, toque, apareceu sozinho o Jean Dias, apareceu sozinho o Jean Dias e cabeçou em cima do Beliato. A sobra ainda é do Criciúma, daqui a pouco a gente revê o lance, Thiago, cruzamento, Beliato de soco e a falta marcada, incrível o Piperno. Bola um pouco mais à frente, Jean Dias, de novo com o Foguinho, tem espaço pro chute, prefere abrir tudo. Lá na esquerda, vem na ultrapassagem o Kaique, traz pra perna direita, bate o cruzamento pro meio, toque! GOOOOOOOL! Jean Dias pro Criciúma! Aos 43 minutos, o Jean Dias apareceu nas costas, na boa jogada do Kaique pela esquerda e o Beliato paga geral. O Jean Dias colocou no fundo do gol, vamos rever. A bola do Foguinho, aberta na esquerda, Kaique, chamou o Ligeiro pra dançar, cruzamento de perna direita e nas costas do Luan. O Jean Dias coloca o Criciúma na frente, agora Marcílio dia 0, Criciúma 1, Fábio Piperno! A jogada muito bem executada, o Foguinho trabalhou bem na articulação desse lance, ele tabelou do lado direito, ele tá sem bússola. Aí o cruzamento, toque de cabeça, bola pra fora! Subiu bem demais o Léo Santos! Essa bola foi pra fora, mas passou com perigo, passou ali raspando a trave no goleiro Agenor. E se vai no gol, não sei não, hein, Piperno? Rodrigo, cobra rápido com o Léo, faz o giro, tenta a caneta, sai bem, cruzamento, a bola explode e tá marcado o pênalti! O árbitro marca a pênalti, dá o toque de mão do Eduardo, na jogada bem trabalhada pelo Léo Santos, veio o cruzamento e o juiz dá o toque de mão, vamos rever, Piperno? Ó, ele mete a caneta bonita pra cima do Kaique, vem o cruzamento e a bola bate no braço do Eduardo, né, Piperno? Toma a distância o Léo, respira fundo, pode ser o gol de empate do Marcílio, partiu o Léo, vai devagar pra bola, bateu pra fora! O Léo, o Paraíba, chutou o pênalti pra fora do gol! Perde a chance do empate o Marinheiro, ele foi caminhando pra bola, foi devagar, devagarinho, na queda do Agenor ele manda direto pra fora e perde a maior chance do jogo o Marcílio Dias, Piperno. Aí a cobrança do Paulinho, bola com efeito, toque de cabeça, tira, defesa, sobra, o chute, bola pra fora! Tentou o chute de primeiro o Léo Santos, aí pegou mal na bola, mas arriscou o Léo. Aquela sobra gostosa de pegar, né, a bola vem redonda, mas não pegou muito legal o Léo.